Alô minha galera, nós estamos aqui hoje nas abelhas selvagens Nós viemos dar uma vortinha aqui, já estamos aqui pronto Olha como está bonito aqui, vamos mostrar uma abelha para vocês agora Aqui ó, abelhinha aqui nessa moita aqui gente, olha Agora olha a dificuldade que o cabo enfrenta ela, o monte de espinho que tem Olha, ela está chegando aqui, eu vou aproximar mais para perto para mostrar para vocês Aonde ela está arrancada, nem qual foi o canto que a abelha procura para ficar no inverno, viu gente, olha A abelha ela é inteligente, viu, a abelha no inverno ela não fica em todo canto não A abelha no inverno ela só vai ficar no lugar que não moe, viu, que a água não passe Olha aqui a quantidade de espinho, olha, isso é tudo espinho, vira, bruto Olha, eu vou mostrar para vocês aqui Essa abelha onde ela veio fazer a morada dela, ela é aqui gente, olha Não dá nem para perceber que tem uma abelha aqui, né gente, olha Não dá para perceber não, mas eu vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem que tem uma abelhinha aqui, olha Vai, tira aqui, tira aqui esses garranchos, arrasta aí Vamos fazer uma limpezazinha aqui para a gente chegar perto para mostrar para vocês, viu Devagarzinho, viu Devagarzinho, que é para elas não Ele limpa o espinho aí, olha, olha, já saiu uma ali, olha Se vocês analisarem, olha ela saindo ali gente, olha ela chegando lá, olha Vai puxando os espinhos devagarzinho aí, viu, vai passando o pé Vai tirando, tira para o lado de cá, para a riba Acabando o espinho desse aí, o cabelo leva, cuidado, ela não botar em tua aí, viu, vai devagarzinho, não topa muito nela não, viu Essa abelha aí, vai limpa, limpa Ó gente, você já viu logo a abelha saindo lá na pedra, viu Aí eu vou tentar tirar aqui devagarzinho, gente, aqui Tira aí, tira só o mato devagarzinho, pronto, deixa essa folhinha seca aí, deixa Pronto, aí agora eu vou Tem muito espinho aqui, né Agora o cabinho vem de chinelo para um canto desse, né Aqui é o espinho do juazeiro, meu amigo Espinho, o juazeiro aqui é A gente não mata quem encontra muita coisinha, gente Deixa eu limpar aqui Eita, rapaziada Eu vou tentar mostrar a parte de dentro aí Vem cá, vem cá Olha ela chegando aí, gente Vai puxando essa pedrinha aqui devagarzinho, chega, manda eu me mostrando Vai tirando ela bem devagarzinho assim Foi na capela daquele dia aí, não foi? Vai, vai devagarzinho, devagarzinho, tira ela Devagarzinho, vixe, pega embaixo ela saindo daqui, ó Vai, vai, puxa devagarzinho, vixe Vai, 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 vai Vai puxando, vai puxando, vai puxando ela, vai puxando Puxa a pedra, puxa a pedra Deixa ela aqui embaixo, sim Bota ela para o cantinho aí, bando Para a gente ver aqui Assim mesmo ainda é complicado para o cabelo chegar nela, né Complicadinho, vixe Olha, galera, elas aqui já nos pau aqui, ó Olha, galera, vai cada pedrinha que vai tirando Já vai chegando mais perto dela aqui, viu? Olha essa pedra aqui Para nós tirar aqui Mais uma pedrinha, né? Vamos tirar devagarzinho aqui, gente Eita, rapaz Vamos terminar a sanhão dessa pedra, vixe Vamos terminar a sanhão dela aqui Essa abelha aqui, rapaz Olha lá Olha lá, gente, ó Olha lá Vamos tirar para o final, vixe Eita, olha A gente já vê ela saindo daqui, galera A gente vai tirar mais uma pedra Para ver se a gente mostra Olha a abelhinha aí, gente, olha Vamos tirar mais uma pedra Vê se tu consegue tirar mais uma pedra aqui Vê se tu consegue tirar essa pedra grande aí Essa de cima Essa de cima, vixe Vixe, vai tirando essa aí, ponte Dá para ver agora? Dá para ver? Rabe mais um pouquinho Rabe mais um pouquinho a brecha Rabe mais um pouco E saca um pouquinho Dá para ver agora? Tira essa daí Para ficar claro Faixa ela para trás Dá para ver agora? Dá Ela é para casa Ela é para o portão, né? Mas, rapaz, eu estou pensando que ela era Ela para cá Eita, agora dá para ver Agora parece que um bicho É, estou vendo agora ela, vixe E agora parece que um bicho furou ela, não foi? O bicho rasgou ela, não foi? Mas ela é funda aqui, vixe Ela é uma abelha funda aqui, vixe Vamos tentar ver aqui Se a gente consegue ver ela lá dentro Um bicho furou ela, vixe Epa Quase não dá para ver nada, vixe Mas a gente está chegando aqui no ninho dela já, vixe Rapaz, a abelinha está seca, 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 vixe Está seca, rapaz, seca Ó A abelinha está seca aqui, vixe Está seca, seca Ela não tem nada, nada Nesse tempo aqui não Não ajuda muito não, né? Ela chegando aí, gente, ó Nesse tempo aqui não ajuda muito não Galera A abelinha estava sem mel É, a gente Olha como é que está a paisagem aqui, a chuva Formando para baixo, minha galera, olha E você vai seguindo a gente aí, certo, galera? Vai se inscrevendo no nosso trabalho A gente só tem a agradecer aí A todos que nos assistem Esse é nosso conteúdo mexendo com abelha selvagem E é isso aí, galera A gente só tem a agradecer a você A talianinha de baixo desse pau aí, ó Dessa moitinha de mato aí O meu forte abraço a todos vocês que assistem o nosso trabalho Segue para o próximo vídeo Valeu, gente, é nós, estamos juntos Cheiro a todos vocês E aí Obrigado.